Clarkson Pena de Souza chegou na capital em março deste ano. Ele veio de Manaus e trabalhava como pedreiro. Clarkson foi executado a tiros. Estamos chegando agora na Avenida Calama, nós estamos no bairro Lagoa Azul. Vou pedir já para o Diego ir se movimentando, você vê aqui polícia militar também, perímetro todo fechado. Um homicídio acaba de acontecer neste local. De acordo com as primeiras informações, o homem que está caído levou vários tiros de duas pessoas que estavam em uma motocicleta. O que nós conseguimos apurar? Primeiro nome desta vítima, Clarkson, 34 anos, na realidade, 34 anos de idade. As primeiras informações dão conta que ele estaria já fazendo a massa aqui, que seria construída uma loja. Ele mora aos fundos, junto com os proprietários da loja. Ele teria vindo de Manaus, capital do estado do Amazonas, no mês de março. Estava procurando trabalho, era conhecido de algumas pessoas de uma igreja, e acabou vindo morar aqui com os proprietários desse estabelecimento. Ele estava até junto com o dono desse estabelecimento, trabalhando no momento que chegou estas duas pessoas em motocicleta. Um deles desce e começa a atirar. Vários disparos acabaram acertando o Clarkson. Ainda nós vamos saber da informação se o dono que estava trabalhando também aí com a vítima fatal foi atingido. Parece que ele pegou um tiro de raspão na perna. Nós também colhemos algumas informações, mas claro que é a polícia que vai investigar este dado. Semana passada, de acordo com essas primeiras informações, o Clarkson estaria jogando uma partida de sinuca e um bar aqui das proximidades. E o que acontece? Parece que há uma discussão deste bar entre Clarkson e a pessoa que ele estaria jogando ou estaria ali assistindo a partida de sinuca. foi alguma coisa referente a uma quantia de 10 reais. Pensa num menino trabalhador. Pensa num homem que chama ele para trabalhar dia domingo, dia sábado, ele trabalha, não tem esse negócio de preguiça com ele. Nossa, a vida custa 10 reais, meu Deus. E por que foi? Você nem sabe. Ele me falou, foi final de semana passado, ele pegou e foi ali no bar, ele jogou uma sinuca. O cara estava jogando com ele, apostou 10 reais no cara, perdeu, mas não quis aceitar a pega. Foi pra cima dele e bateu nele. Aí ele falou, eu não vou apanhar de graça e foi batendo no cara. Aí pegou a bicicleta e me morreu, o cara seguiu ele até aqui, ficou olhando ele daqui. Não, perdeu uns 10 reais, custa uma vida, meu Deus. Olha, o policial ali está recolhendo, a gente crê, é cápsula de pistola. Pistola, cápsula de pistola aí dos tiros que foram disparados aqui, ó. Nestas marcações, onde estão estes tijolos, foram aí os estojos, como eles chamam, do disparo aí da pistola que matou aí o Clarkson Pena, de 34 anos de idade. Agora, a polícia vai investigar este caso, a delegacia de homicídios. Os socorristas do SAMU, o médico do SAMU, já esteve no local e atestou aí o óbito do Clarkson Pena, 34 anos de idade. Agora, as investigações, como eu falei, ficam a cargo da homicídios. As imagens são dele, Diego Freitas, Paulo Mota, para o Balanço Geral.